Seja bem-vindo a mais uma aula do Vem Dar Mais Artesanato, né? E mesa aposta também, se você é da mesa aposta, com o tema Story Shop. O que é? Como é? Como fazer? Como vender? Pra que serve? Enfim, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho, convidar umas migas pra vir pra cá, né? Aqui é o lugar, amiga. Não sei se você sabe, aqui é o lugar. Bora lá? Story Shop. Você já deve ter ouvido falar de Live Shop. Já, né? Já falaram muito. Que é aquele negócio onde você faz a live e vende na live e aí não é tão simples assim, né? Tem ali uma estratégia, tem ali algumas técnicas. Não é só você abrir uma live e sair vendendo. Não é isso. Isso é serviço em um porco, né? Se você fez isso porque você não sabia, tá tudo bem você tá perdoada. Agora, se você já aprendeu e continua fazendo isso, talvez essa live não vá te ajudar, porque pra tudo existe uma técnica, um método, né? E o que eu vou te passar hoje é uma técnica e é um método. Tem um passo a passo, precisa ser feito dessa forma, se não, não tem como você ter o resultado que você precisa, que você merece, não é verdade? Então, ela segue, né? O Story Shop, ela segue mais ou menos a linha da Live Shop. Então, presta atenção. O que é o Story? Que primeira coisa que você precisa entender? O que é o Story? O Story, a palavra já diz história, né? Então, o Story é aqueles videozinhos que a gente faz que mostra, né? O Instagram mostra trechos de 15 segundos. Então, você imagina só que uma pessoa que entra no seu Story, vai ver uma historinha do seu dia a dia, né? Esse é o objetivo, mostrar o seu dia a dia. É aproximar as pessoas de você, de você pessoa, tá? Pessoas vendem pra pessoas, tá? Pessoas compram de pessoas, pessoas se envolvem com pessoas, tá? Então, esse critério do Story é pra aproximar você das pessoas e aproximar as pessoas de você, criando conexões, empatia. Então, o Story não é, não vai atrair todo mundo, não vai conectar todo mundo. Ó, amiga que tá chateada que eu falei que é serviço porco, sinto muito, se você se ofendeu, talvez o seu lugar não seja aqui, né? Talvez você seja uma pessoa que aprenda, mas não faz. E é desse tipo de pessoa que eu tô falando. Se você tem a técnica, não usa a técnica porque não quer e tem um resultado ruim, você fez um serviço porco, né? E às vezes a gente faz um serviço porco porque vários motivos, né? Porque a gente tem preguiça, porque a gente não tá afim, porque a gente quer um milagre, né? Enfim, né? É de cada um, mas que é porco, é porco. Você me desculpa se você se ofendeu, mas é a verdade. Agora, quer fazer um serviço bem feito? Dá trabalho, mas o resultado é campeão, né? E aí, pra esse tipo de pessoa, realmente sim, né? É um resultado maravilhoso. Então, desculpa se alguém se ofendeu, mas infelizmente as verdades, elas doem mesmo, né? Principalmente pra quem não faz. Porque pra quem faz, tá tudo bem, tá? Agora, você pode ressignificar e pensar assim, poxa, se eu tenho a técnica, se eu tenho o material e o meu resultado não tá bom, será que de repente o meu serviço não tá meio porco, não? Será que de repente não dá pra eu dar uma melhorada? Você pode ressignificar e mudar a sua vida ao invés de reclamar, tá bom? Beleza? Tá? Quem não tá feliz, pode sair. Beleza? Quem não tá feliz, tchau. Tô querendo falar com quem quer mudar de vida e empreender de verdade. Bacana? Voltando aqui. Bora voltar. Então, existe um passo a passo, existe uma metodologia, não dá pra ser feito de qualquer forma, tá? Não dá pra fazer de qualquer forma. Você tem que fazer do jeito que tá lá, senão você não vai ter resultado. Como é que a gente faz o story shopping? Primeira coisa, você tem que entender que aquilo é lugar de conexão. Aquilo é lugar de conexão. Não é lugar de você descer coisas aleatórias ou vendas diretas. Lá é um lugar de você contar histórias, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Não adianta você entrar lá e de cara colocar 2, 3, 4 stories com promoção ou com link pra venda se você não se envolveu com essas pessoas antes. Se você não criou essa empatia com as pessoas antes. Então, os primeiros stories, eles não vão acontecer de cara com venda. Eles acontecem antes de você começar a vender, contando histórias, tá? Agora, anota o que eu vou te contar. Pra você fazer um story shopping que dê resultado, você precisa criar uma antecipação. O que é uma antecipação? Você precisa gerar nessas pessoas o interesse do dia tal acompanhar os seus stories. Então, alguns dias antes, talvez uma semana antes, você tem que começar a falar, ó, vai rolar uma ação dia tal dentro da minha rede social. E só quem estiver lá é que, de fato, vai receber o que eu vou entregar. Você cria uma antecipação, você gera curiosidade, você gera empatia, você gera dúvida, você gera, inclusive, alguns comentários infelizes, que não tem como a gente agradar todo mundo, né? E tá tudo bem. Então, você cria essa antecipação. E se você conhece um pouquinho de gatilhos mentais, você gera nessas pessoas a curiosidade, desperta nessas pessoas o desejo de saber do que se trata. Pessoas curiosas são as pessoas que mais engajam. Pessoas curiosas são as pessoas que mais engajam, tá? Por quê? Porque a pessoa quer saber o que acontece no dia seguinte. Veja as novelas. O que é a novela? Gente, a novela é tipo um story, né? Todo dia ela dá um capítulo. E aí, no final, ela deixa um gancho pra você querer assistir no dia seguinte, não é verdade? É um story. Só que é um story mais grandinho, né? E aí, você cria essa antecipação. Então, vamos supor, tá? Que você vai vender a coleção de festa junina, tá? E você vai ter um dia de story shopping. Story shopping não é pra fazer todo dia, ok? Ele não funciona todo dia, tá? Eu tenho um mestre aí da venda diária e ele nos ensinou, eu não sei se isso já mudou, que story shopping, tá? Isso já tem tempo, viu? E aí, ele tem um outro nome pra story shopping lá. A gente tem que fazer de uma, duas vezes por semana no máximo. Se não, você esgota. O público saca aquilo que você tá fazendo e começa a declinar. Então, de uma, duas vezes por semana, você pode criar um story shopping, tá? Então, vamos lá criar o nosso story shopping da coleção Oriente. Vou fazer na prática aqui com você. A primeira coisa é gerar antecipação. Então, na semana anterior, eu começo a mostrar partes da estampa. Começo a falar, olha, vai ter novidade. Vai rolar uma novidade. Começo a mostrar o meu processo de confecção. Pequenos, né? Pequenas gotas do que você faz. Dentro da sua rede social, de uma forma geral, tá? E aí, você fala, ó, dia tal vai rolar uma ação muito especial. Dia tal vai rolar uma ação muito especial. Tá gerando antecipação, tá? No dia, você vai fazer o seguinte. No dia anterior, você vai postar bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E vai falar, ó, vai rolar uma ação incrível no dia tal, amanhã. Tá bom? Você no dia anterior vai fazer poucos stories falando que vai rolar um negócio amanhã a partir de tal hora. Uma coisa assim, tá? Por que poucos stories? Porque o seu story tem que estar vazio. Pra você fazer um story shop, seu story tem que estar limpo, vazio. Zero de pessoas, nada, ninguém. Por quê? Porque é o primeiro story, é o primeiro story que vai ter o maior engajamento de todos. E se ele não tiver uma sequência lógica, você vai perdendo muito engajamento até o final. A gente perde, mas você vai perdendo demais. Então, ele tem que estar limpo. Dia seguinte, na hora de começar, tem que estar zerado. Tá? Vale apagar os stories? Vale apagar os stories, mas isso aí mexe um pouco com o engajamento. Então, o ideal é você no dia anterior postar pouquinho só, falando que vai rolar uma ação. Se você tiver grupo de WhatsApp ou alguma coisa, você pode avisar o teu grupo de WhatsApp, avisar o teu grupo de clientes. Já faz uma ação dentro dos grupos, tá? Já tô falando num negócio mais avançado, inclusive. E aí, no dia que vai começar... Então, meu Instagram tá zerado, meu story tá zerado. Vou começar o meu story shopping. Você vai fazer uma sequência de stories. Ó, dica de ouro. Você tem que estar bem arrumadinha. Tem que estar com... Né? Os seus produtos já tem que estar ali meio que na mão. Você já tem que ter criado na tua cabeça uma história pra contar antes de começar a querer vender. Tá? Você tem que estar num lugar onde a iluminação esteja a seu favor. Onde o fundo que você tá não seja um fundo cheio de informação. Porque quanto mais informação tiver no lugar, menos atenção a pessoa vai dar praquilo que tá na tua mão. E você tem que estar 100% presente e envolvida no que você vai falar. 100% presente e envolvida naquilo que você vai falar. Por isso é tão importante você ter o conteúdo pra desenrolar. Tá bom? A ação seria uma promoção? Pode ser o que for. Não precisa ser uma promoção. Pode ser uma ação de lançamento. Pode ser uma ação de venda. Pode ser uma ação de lançamento relâmpago. Pode ser uma ação do dia das mães. Do dia dos pais. Dia dos namorados. Não é necessariamente pra queimar estoque. Story shopping não é pra queimar. Você pode usar pra queimar? Pode. É uma ação de venda. Agora, que tipo de venda? Isso é com você. Tá? A maioria dos story shops que nós fazemos aqui nunca é pra vender nada em promoção. É pra vender a preço cheio. E vende. Porque a gente faz todo esse trabalho. Antecipação, curiosidade. A gente começa a falar do produto, elevando o produto, colocando o produto, trazendo um nível de consciência muito profundo para o produto. Falando do uso do produto. Mas eu não tô falando de vender. Eu tô falando das qualidades do produto e dos benefícios que o produto tem na vida das pessoas. Eu vou falando isso uma semana, dez dias, até que efetivamente eu abra pra vender. Então eu vou empilhando qualidades e benefícios. E a pessoa que tá do outro lado, que tá vendo assim, ó, pipocando, ela começa a ficar curiosa. Ela começa a ficar, nossa, ó, que legal, que cor bonita. Eu não gostava de vermelho. Mas você sabe que agora que eu ouvi essa história, e eu ouvi da tulipa, sabe que agora eu fico empolgada? Ai, quer saber? Vou querer comprar vermelho pra experimentar. Você começa a mudar a mentalidade das pessoas, porque você tá empilhando benefícios e qualidades. Você tá mostrando pra ela que aquilo é muito mais do que um simples tecido, roupa de mesa, produto, taça. Seja lá o que for que você esteja vendendo, você tá empilhando, mas você não tá vendendo. Você não está falando que, olha, isso aqui custa dez reais. É dez reais, se comprar três, paga vinte. Você não tá fazendo isso. Você pode fazer isso? Pode. E é uma estratégia ruim. Porque na feira, o povo luta pra vender. Quem aqui já foi na feira? O que o pessoal da feira faz? Né? Banana que é... Não sei quanto que tá a banana, vai, mas vou chutar. Banana que é seis reais. Aí o do lado grita mais alto, aqui é cinco. Aí o outro aqui é quatro e cinquenta. Aí o outro fala, aqui é quatro e cinquenta, mas você leva uma dúzia e meia. Olha, eles vão depreciando, porque o cara não consegue criar uma história pra envolver. Entendeu? Se chegar um cara da banana e começar a contar a história, olha, deixa eu falar, a minha banana é muito melhor. Porque a minha banana foi plantada lá no sul da África, a muda foi trazida pro Brasil e com essa banana, nossa, você não tem ideia, já foi feito um pudim de não sei o que com essa banana caramelizada pra princesa e não sei das quantas, não sei da onde, o cara começa a empilhar informações. E aí você fala, aí a banana é igual, né? Aí você fala, caramba, mas essa banana aqui fez o pudim da princesa X. Cara, eu preciso experimentar essa banana. Você tem a receita aí, inclusive? O cara fala, a receita tá aqui, miga. Pudim da princesa. Essa banana é a banana. Você não tem ideia. Você vai chegar em casa, vai deixar ela lá no seu negócio, vai esperar dois dias, depois você vai cortar assim, fatia bem fininha. Aí o cara vende a dez. O cara vende a dez, porque ele empilhou, né, valor. Ele empilhou o valor. Então você, quando você for fazer o seu story shop, e ele é relativamente longo, você vai empilhar valor. Então você vai começar falando, né, se apresentando. Ah, dá pra fazer story shop sem aparecer? Dá. Você vai conectar bem menos? Dá pra vender conectando menos? Lógico que dá. Mas vende menos. Se você não vende nada, e não vai aparecer, no final do dia você provavelmente vai, talvez não vai vender também, ou vai vender muito pouco, né? Eu não tô falando que não vende, eu tô falando que tende a vender menos. Porque pessoas compram de pessoas. Tá? Então começa a querer aparecer pra tentar vender mais. Tentar não, tá? Essa palavra é péssima. Quem tenta não consegue nada. Para vender mais. Ou para começar a vender. Tá? Então vai lá, bota uma maquiagem. Você que não tá acostumada com maquiagem, começa com coisa bem simples, um batonzinho, um lápis de olho. Dá uma ajeitada no cabelo, né, miga? Sabe assim? Dá uma ajeitadinha na roupa. Pega a sua melhor roupa. E veste pra estar presente pra suas melhores clientes. Quem são as suas melhores clientes? Quem parou a vida pra te ouvir. Pra entrar no seu stories e seguir a sequência. Ah, mas ninguém comprou. Calma. Pessoa, as pessoas não te conhecem ainda. Então esteja presente da melhor forma possível com o que você tem na mão agora de melhor. Tá bom? Não precisa se mutilar, né? Não precisa fazer uma megaprodução. Mas faça o teu melhor. Prepare-se pra aquele dia. Entendeu? Prepare-se pra aquele dia. Tá? E naquele dia, pelo amor de Deus, não vai postar mais nada. É só o story shopping. Tá? Não vai avacalhar. Tô falando porque as migas depois... Faz um negócio bonitinho, aí vem empor calhar no final. Sabe assim? Vem... Mete uma dancinha ridícula no final. É negócio. É negócio, tá? Eu não sou contra a dancinha, não. Tá? Mas tem hora pra fazer dancinha. Então, olha só. Primeira coisa. Se apresente. Abre lá o stories. Oi, tudo bem? Bom, miga, você que tava... Você vai falar o seu jeito lá. Eu falo miga. Miga, eu sei que você tava curiosa esperando a minha ação de lançamento da coleção A, da coleção B. E acabou a curiosidade. Eu vou abrir tudo pra você. Mas antes eu quero te contar um pouquinho da história dessa estampa. Eu quero contar um pouquinho dessa história desse suplá. Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu criei essa composição? Como é que eu misturei? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu combinei A com B? E como é que isso vai melhorar aí a sua mesa, a sua vida? Como é que essa taça aqui, ó, mudou a minha história, mudou a minha vida? Vou falar pra você que quando eu comecei, quando eu isso, quando eu aquilo, você vai criar a sua história. Olha, eu tinha... Vamos falar da venda, por exemplo, da taça. Que eu acho que fica melhor pra você entender, né? É... Vamos voltar? Vamos fazer de novo? Porque eu acho que com a taça você vai entender melhor. Olá, amiga, tudo bem? Ó, hoje eu vou revelar todos, todos os segredos do poder de ter uma taça. Gente, a taça é um negócio pra você beber, não é? Eu sei que muita gente fala que, é... Ah, dá pra beber em qualquer lugar que frescura é essa de taça. Mas eu vou te contar como é que uma taça pode mudar a minha autoestima. E aí no final você vai me falar se isso não vai ou não vai mudar a sua também. E aí você vai contar. Ó, a taça é um elemento que foi criado na Idade Média para os reis e os nobres. Então, na Idade Média, só pessoas de alto escalão, de alto poder podiam beber em taças, né? E aí você vai contar a história da taça. Pá, 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 pá. Eu já contei a história da taça pra você. Então você vai passar, sei lá, quatro, cinco stories envolvendo as pessoas com a taça. E vai falar pra ela, olha, hoje... Você não precisa estar num grande escalão e ser uma pessoa extraordinariamente rica pra beber numa taça. Mas você sabia que quando você se dá o devido valor? E adquire uma taça, uma, né? E comece a tomar água, suco, refrigerante, o que você quiser, porque a taça é tua, né? Você se sente diferente? Eu quero fazer um desafio. Você que tá achando que é bobagem, compra uma taça. Não precisa ser exatamente essa, mas... Se você comprar essa, você vai sentir muito mais especial, né? Porque tem taça de todas as cores. Inclusive você pode comprar da cor que mais combina com você. Você pode comprar a taça da cor... E depois eu falo de cor. Depois eu falo de cor que pode gerar em você alegria, envolvimento, que pode despertar em você emoções, enfim. Mas eu quero falar, olha, primeiro faz um teste. Pega uma taça e começa a beber qualquer coisa na taça. Você pode estar do jeito que você tiver. Você pode estar pelada. Se você beber algo na taça, você vai se sentir especial. E é por isso que era só pra reis. E era por isso que era só pros nobres. Porque naquela época só os nobres tinham o direito de se sentir especial. Mas hoje não é assim, né amiga? Imagina só, você, esposa, mãe, dona de casa. Se você não se sentir especial, se você se sentir mal, se você se sentir rejeitada, se você se sentir subjugada, se você se sentir escravizada, como é que você vai ser uma mãe, uma esposa e uma dona de casa melhor? Fala pra mim aqui. Então você tem que se sentir especial. Mas tá tudo bem, de repente você não tem muita grana pra comprar roupa, pra comprar isso, pra comprar aquilo. Mas pra comprar uma taça, com certeza você tem, você dá um jeito. E a taça, por incrível que pareça, ela vai mexer com a sua autoestima. Porque a hora que você tomar sua água, que seja na taça, você vai se sentir muito poderosa. Quer fazer o teste? Quer fazer o teste? No final eu vou te dar a oportunidade de testar, e você vai me falar como é que você vai se sentir, se você vai se sentir poderosa ou não. No começo você vai se sentir meio besta, porque as pessoas vão te julgar. Mas deixa passar, se mantém firme, que você vai ver se você não vai ficar um nojo. E uma vez que você fica um nojo, você começa a se tornar uma pessoa mais interessante. Você fica meio besta, inclusive. Quer estudar mais, quer ficar mais bonita, você quer combinar com a taça. E isso vai melhorando a sua autoestima, vai te melhorando como pessoa, vai te jogando pra cima, te dando ânimo. Vai mudar tudo. Parece uma bobagem, mas é verdade. E eu quero criar um desafio com você. Você que tá aí meio pra baixo, meio desbundada da vida, você precisa de uma taça. E eu vou te passar um passo a passo de como é que você vai se comportar a partir do momento que você adquirir a sua taça do poder. Quer esse desafio? Então presta atenção, a partir de agora eu vou te mostrar todas as cores de taça e se você clicar no link aqui embaixo, você já vai direto pro meu WhatsApp onde eu vou poder te ajudar a escolher a melhor taça que vai melhorar a sua autoestima. E detalhe, detalhe, né? Tá com preço imperdível. E é só pra hoje. Agora, a partir de agora eu vou mostrar como é que você vai usar essa taça no seu dia a dia. Como é que você vai se sentir a última bolacha do pacote? Como é que você vai se tornar um nojo? E como é que as pessoas vão começar a te olhar diferente? Te admirar e até te seguir. Bora lá? E aí, a partir daí, você começa a mostrar as taças e chamar a pessoa pra te chamar pelo direct ou botar um link pra ela comprar direto. Você tá entendendo? Primeiro, você criou uma conexão com a pessoa. Primeiro, você falou do déficit que ela tem. Falou da necessidade dela. Qual que era a dor daquela pessoa? A dor era que ela se sente frustrada, chateada, incompreendida, não tem apoio, se sente escravizada. Essa é a dor dela. Né? E aí você vai falar, como é que uma taça muda a autoestima de uma pessoa? Com uma história, uma história de empoderamento. E muda mesmo, tá? Agora, se você não acreditar nisso, esquece que você não vai vender. Por que que eu tô falando de taça? Porque quando eu comecei a beber na taça, eu precisava me sentir poderosa pra poder vir aqui te ensinar alguma coisa. Porque se eu me sentisse mal, eu não ia conseguir te ensinar. Então a taça me dava aquela imponência que eu precisava pra manter o meu equilíbrio emocional e poder te passar um conteúdo decente que mudasse a tua vida. Só que com um copo de plástico eu não me sentia poderosa. Com um copo de requeijão eu não me sentia poderosa. E um dia eu falei, poxa, eu vou comprar uma taça. Eu não posso aparecer pras pessoas que eu quero influenciar me sentindo mal. Essa humildade que as pessoas vendem, né? É uma humildade mentirosa. É uma humildade que não vende. Ninguém segue pessoas humildes. Quando eu tô falando de humildade no sentido de posicionamento, tá? Ninguém segue, ó. Um dia alguém me falou, ninguém segue um super morno. As pessoas só seguem gente faca na caveira. Tá? E aí eu falei, meu, eu tô sendo muito morna. Tô sendo muito morna. Deixa eu ser faca na caveira. Mas como é que eu sou faca na caveira? Como é que eu me auto, né? Como é que eu me vejo? Porque se eu me vejo uma meia boca, logo eu não acredito em mim. E se eu não acredito em mim, como é que eu vou vender? Então você precisa construir histórias que de fato você tenha experimentado, amado, pra você poder criar uma sucessão de stories, onde a pessoa passa pelo conhecimento, pela curiosidade, pelo conhecimento, pela necessidade, pela solução, e aí ela vem e compra. Aí ela vem e compra. Então o story shopping, não é um, você pega lá e joga meia dúzia de coisa com preço. Quem tá te ensinando isso, tá te ensinando uma forma porca de fazer o negócio. Se você for perguntar pra ela, me mostra aí seus recordes de venda em story shopping, ela não tem. Ela não tem. Agora, se você fizer essa sequência, e presta atenção, isso tem que ser planejado, né? Se você fizer essa sequência planejada repetidas vezes, muitas vezes, uma, duas vezes por semana, a possibilidade de você começar a vender isso a médio e longo prazo é enorme. Entenda uma coisa, presta atenção agora, agora. Olha, se você fizer story shopping uma vez e não der certo, e por causa disso você parar, você nunca vai crescer. Nada é a curto prazo. As pessoas precisam ver a sua evolução, as pessoas precisam confiar em você, e se você que é você não confia em você, as pessoas que estão aqui esperando pra comprar de você também não vão confiar. Então, é uma crescente. As pessoas se tornam excelentes no que elas fazem, porque elas fizeram 10, 20, 50, 100, 200, mil vezes. É isso que tornam as pessoas excelentes. Não é uma vez. E provavelmente, quando você fizer a primeira vez, não vai dar bom, não vai dar certo e vai ficar muito cagado. Mas o que vai fazer de você vender mais do que a maioria, é você repetir inúmeras vezes com melhorias. E não colocar atalhos. Não cometa esse erro. Atalho não vai te favorecer. Atalho vai te levar pra outro lugar. Para um lugar chamado frustração. Agora tem mais um detalhe. Presta atenção. Tem mais um detalhe. Não adianta fazer story shopping se você não posta todo dia. Não adianta fazer story shopping se você... Se o teu trabalho na rede social... Hoje eu vou usar essa expressão. Tá porco pra caramba. Porque não vai vir ninguém lá. Zero pessoas. Então se você vai fazer um story shopping, se você vai começar... Entenda que o conjunto das ações é que leva você a vender. Então a frequência e a constância nas postagens de qualidade crescente... De qualidade crescente. Ou seja, você não precisa ser boa em tudo. Você precisa ser melhor hoje do que ontem. E entenda que tem dia que o engajamento tá ruim mesmo. E tem dia que o engajamento vai melhorar. Você vai ver o que você tá fazendo, o que tá sendo bom e o que tá sendo ruim. As pessoas têm mania de ver o bom e o ruim... Ela não analisa o porquê que foi ruim. Tem gente que fala pra mim... Ai, eu não tô vendendo nada. Eu vou lá... Tem uma postagem por semana. A pessoa não dá as caras. Aí eu falo... Meu, você não tá postando. Ai, mas é que eu desanimei. Tem uns seis meses que eu desanimei. E quer vender agora no story shopping? Não vai vender. É um conjunto. O mecanismo, a engrenagem é um conjunto. Então, quer vender? Começa a fazer o negócio direitinho. E para com essa capinha de vítima de que só você não consegue. Você consegue. Mas existe um... Uma trajetória. E ela, sinto muito te dizer, ela é dolorida. Ninguém gosta de botar a cara lá e não vender. Mas faz parte do jogo. Deixa eu te contar um negócio. Talvez você não saiba. A primeira live que eu fiz não tinha ninguém. A segunda tinha uma pessoa. E aí, a hora que entrou a segunda, a primeira saiu. E eu fiquei ali numa situação que eu não sabia se a pessoa estava comigo. Porque ela estava com dó. Porque eu tinha visto quem era, né? Eu vi quem era. E não era o Marcelo. Gente, nessa época o Marcelo nem assistia minhas lives. Ele veio começar a assistir minhas lives em 2019, viu? Tá? Não tinha nenhuma pessoa da minha família. Nada zero. E eu ficava nessa situação. E eu fiquei meses assim. Meses, meses, meses. Meses com pessoas entrando nas minhas redes sociais e ninguém curtindo nada. Vai lá ver as minhas postagens de 2014, 2015, 2016. Vai lá ver. Hoje a gente põe dinheiro. Hoje a gente tem tráfego pago. E tal, bota dinheiro, tá? Não bota dinheiro em tudo. Mas bota. Mas até 2019, 2018, eu não botava um centavo. Era tudo orgânico mesmo. E por que que tinha engajamento lá? Porque o arroz e feijão sempre foi feito. Eu nunca dei desculpa. E eu me vestia bem. Me arrumava dentro das minhas possibilidades daquela época. Pra honrar meia dúzia de pessoa que vinha me ver e não comprava. Mas a pessoa tava vendo o meu comprometimento. E tudo que eu falava, a pessoa talvez não pudesse comprar naquele momento. Ou não queria comprar de alguém que ela não conhecia. Mas aquilo ficou gravado. E aquilo foi crescendo. Virou uma bolinha. Era uma bolinha de neve bem pequenininha. Era um floquinho. Virou uma bolinha de neve pequenininha. E foi, pum, 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 crescendo. Cresceu de um dia pro outro. Nem quando você ficou grávida, sua barriga cresceu de um dia pro outro. E você quer que o teu negócio cresça de um dia pro outro. É um processo. Então assim, ó. Story Shopping não vai salvar a tua vida. Story Shopping não é a última bolacha do pacote do marketing. Story Shopping não vai fazer você vender, bombar de vender. Ela é mais uma estratégia no todo que pode melhorar muito as suas vendas. Ela pode atrair muito as pessoas pras suas redes sociais. Mas ela é um processo que junto com todos os outros tende a dar bom no decorrer da aplicação constante. Ok? Quem tá me acompanhando tem visto que eu tenho feito Story Shopping. Como? Com a venda do tecido da Festa Junina. No meu caso, tô fazendo uma promoção. Mas eu não entro de sola falando, ei, tudo bem. Meu site tá em promoção. Clica aqui e você vai ter 20% de desconto. Eu não falo isso. Primeiro eu falo do tecido. Eu conto a história. Eu falo das cores. Eu mostro. Eu gero todo aquele envolvimento, aquela água na boca, aquele desejo. E aí quando eu solto o link, a pessoa já tá preparada. Ela já tá assim ó, com água na boca. Pra aproveitar. Por quê? Porque eu faço isso o tempo todo. Enquanto eu não estou vendendo, eu estou produzindo conteúdos que não só informam, que educam, mas que lembram ela que ela tem uma necessidade que eu tenho a resposta. E no final eu vendo uma roupa de mesa pra ela. Ou no final eu vendo um curso. Ou no final eu vendo tecido. Mas não é toda vez que você entra no meu story que eu tô vendendo alguma coisa. A maioria das vezes eu tô só te informando, tô te ajudando, tô te mostrando, tô te revelando, tô gerando curiosidade. Mas não é aleatório. Tem começo, meio e fim. Então fazer stories aleatório nunca vai te levar a lugar nenhum. Não aparecer em stories, pode ser que você venda, pode ser que sim. Mas vai demorar mais. Não criar contexto também não vai te levar a lugar nenhum. Fazer dia sim, dia não é péssimo. Então se vai fazer, faz direito. Pega uma história pra contar pro dia. Entendeu? Story. É isso, é história. É isso que vai te conectar olho no olho. É isso que vai fazer com que a pessoa te chame no direct e fale, puxa, me conectei tanto com você. Sabe, quando você falou que se não fizer direito é porque tá fazendo de jeito porco, eu fiquei triste. Mas a real mesmo é que eu tô fazendo desse jeito porco mesmo. É porque eu tenho preguiça, é porque eu cuido da minha mãe, eu tenho meu marido que não me apoia. Olha, você vai colocar a sua justificativa. E aí eu vou conseguir te ajudar. Entendeu? Ou, nossa Valesca, você falou de tal coisa, mas eu quero comprar agora, como é que faz? Uma pessoa que já tem um entendimento maior do assunto, ela já tá mais preparada. Você já vende pra ela lá. Vai aparecer de tudo, mas você precisa entender que vender não é vender. Vender é servir. Você anotou isso? Vender não é vender. Vender é servir. E pessoas compram de pessoas. Não é porque, não é pelo preço. É pelas conexões. É pelo nível de consciência que você gera. E pelo benefício e valor que você agrega. Não é porque o seu, a sua costura é melhor. Nem tão pouco, porque o seu Instagram, ele tá mais organizado do que o outro. O seu Instagram tá mais bonito. As letras estão mais isso. As cores estão mais organizadas. Não é isso que vende. Isso ajuda. Você entende? Isso faz parte do pacote, mas não é isso que vende. O que vende são conexões. E se você tá falhando nisso, Não é a Story Shop que vai te salvar. O que vai te salvar é você começar a fazer o negócio direito. E você acreditar, primeiro, em você. Segundo, no que você faz e na transformação do que você faz na vida das pessoas. E por último, no teu produto. Na capacidade do teu produto de agregar valor na vida e na casa das pessoas. Se você não tiver convicção disso, você não vende. Ou você vende pouco. Então, trabalhar as suas emoções, trabalhar esse contexto pessoal é extremamente importante. Se você é uma pessoa insegura, precisa trabalhar. Como é que você se torna uma pessoa mais segura de frente da câmera, do celular? Onde você vai ancorar essa segurança? É tomando água numa taça pra poder falar pras pessoas? É passando um batom? É pintando o cabelo? É fazendo com a unha? Como é que você vai se apresentar? Porque acredita em mim. Como você se vê, muda tudo. Como você se vê, muda tudo. Se você for a coitadinha do Story, ninguém vai comprar de você jamais. Se você é a coitadinha do Story, ao invés de você colocar link pras pessoas comprarem, coloca o número do seu Pix pra pessoa botar dinheiro na tua conta. Porque as pessoas vão ter dó de você. Esses dias eu tava vendo uma live aí. A pessoa, ela tá vendo, ela abre uma live e ela deixa o Pix dela pras pessoas fazerem o Pix que tem no coração. Entendeu? E ela tá ganhando dinheiro com isso, sabe por quê? Porque ela toca no coração das pessoas com as mazelas da alma dela. Olha só. Ela é inteligente. Ela inverteu o negócio. E ela fala, ó, vou deixar o número do meu Pix aqui, você pode dar o que você quiser. É isso que você quer pra você? Não tô falando que o que ela tá fazendo tá errado, porque no caso dessa pessoa, ela tá sendo muito inteligente. Ela virou o jogo a favor dela, ela tá usando uma estratégia. Pra você que tá vendendo aí, se você aparecer de coitadinha, capaz de você ganhar uma cesta básica no final. Né? Entenderam? Então, o que eu quero resumir aqui, eu quero fechar aqui. É... Presta atenção. Você precisa acreditar. Em você, no que você faz, no seu produto. Pra isso, você precisa se desenvolver. Não tem como se desenvolver sem botar a mão na massa. Não tem. Então, como você começa a se preparar? No começo, vai ficar meio ruim. Depois, vai melhorando. Como é que a gente fica boa? Fazendo muitas e muitas e muitas vezes. E a maioria das vezes não vai ser boa, não vai dar super certo. Vai demorar um pouquinho pra dar certo. Mas ela dá. Outra coisa, se aprofunde no conteúdo, na história, nas conexões. No caso aqui da... No caso aqui da coleção, né? Oriente. Poxa, miga. Se você vai clicar lá, vai aproveitar o desconto progressivo da festa junina. Se você é... Vai... Pegou essa dica. Você entra, você compra com desconto de até 20%, cara. Surreal. Você baixa o e-book, assiste o vídeo. E já começa a criar uma coleção. E já começa a criar antecipação. Você não precisa nem ter o tecido na mão. Você já tem as fotos. Você já começa a criar antecipação pra você chegar no dia do seu lançamento. Através de um story shop. E se você for minha aluna, pelo amor de Deus. Faz uma live shop e também um lançamento do poder. Eu duvido que você não vai vender. Duvido. E até que o tecido chegue na tua mão, é tempo de você aquecer a sua rede social com conteúdo, com frequência. Dá pra fazer? Óbvio que dá pra fazer. É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Dá trabalho? Dá trabalho. E o resultado? É certo pra quem faz. Duvidoso pra quem não faz. Né? E frustrante pra quem faz meia boca. É isso. Se você tava esperando que eu vi, que eu ia aparecer aqui com, né? A chave da felicidade na mão. Ela não existe. Agora, faz aí que eu quero ver se não dá certo. Ah, mas quantas vezes? Ó, eu vou responder que nem Jesus respondeu. Né? É sete vezes sete? Né? O que que Jesus respondeu? Foi pra quem? Foi pro Pedro? Jesus, o Pedro pergunta pra Jesus, mas quanto é que eu tenho que perdoar? Sete vezes? Sete vezes sete? Né? O que que Jesus respondeu? Quanto é que Jesus respondeu? Setenta vezes sete. Se não for isso, vocês me desculpem, eu não sou pastora, tá? Ó lá, setenta vezes sete. Entenderam? Quanto é? Quanto é que você vai ter que fazer? Setenta vezes sete. É isso. É mais ou menos a mesma, é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tô boa na live, né? Mas sabe quantas vezes eu fiz live? Eu fiz mais do que setenta vezes sete. Mais do que setenta vezes sete. A gente já tá batendo aí em quase mil lives. Tá? Mil lives. Como é que eu fiquei boa? Mil lives. E mesmo assim, ainda não tô tão boa. Porque a minha voz ainda falha. E eu ainda tô em busca de melhorar mais. Ah, você vende bastante. Quando você faz uma ação vendo? Às vezes vendo. Quando eu faço de forma porca, eu não vendo. E às vezes eu faço de forma porca. Porque às vezes eu tô com preguiça. Às vezes eu tô com preguiça. Marcelo me passou um negócio no sábado. E falou, faz oito stories. Sete, oito. O Marcelo falou pra mim, ó. Faz sete, oito stories de tal assunto. Precisamos disso. Estratégia. Eu fiz quatro. Quatro. E mandei uma mensagem pra ele falando, ó. Eu fiz quatro. E eu resumi tudo nos quatro. Vê aí se não ficou bom. O que que eu fiz? Porqueira. Por quê? Eu tava com preguiça. Tava no meio de um evento. Tava com fome. Queria almoçar. E dei as desculpas que me cabia pra não fazer o que eu tinha que fazer. Vendi. Vendemos. Pouco, né? Vendemos pouco. Vendeu, vendeu. Pouco. Podia ter vendido muito. Vendi pouco. Então, a líder que vos fala também faz porqueira. Mas eu sou consciente. Eu sei que eu não bati a minha meta de venda no sábado. porque eu não fiz de acordo com a estratégia. Ele pediu sete. Eu fui lá e fiz quatro. E falei pra ele, tô com fome. Tô no sol. Quero comer. E tô cansada. Fiz quatro. E não vendi. Vendi pouco, na verdade. Entendeu? Você consegue entender? Amiga. Quem é das antigas vai lembrar. Os brutos também amam. Né? Lembra assim? Né? Os ricos também choram. Às vezes acontece da gente ir lá e fazer uma cagadinha. Por quê? De forma consciente, viu? Não é inconsciente, não. É consciente, mas a gente justifica. Por quê? Porque a gente é ser humano, né? A gente é ser humano. Justifiquei. Mas eu sei aonde eu falei. Tenho uma insegurança. Ó. Vamos aqui, ó. Tempo celeste. Tenho uma insegurança. Confesso. Venda por antecipação. Tenho pouca bala na agulha. Amiga, ó só. Você tem pouca bala na agulha, mas você tem bala. Então, usa o que você tem. Pra fazer o melhor que você pode com o que você tem agora. Pra que você venha a ter mais pra fazer melhor ainda. Sacou? Essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Cortella. Mas ela serve pra todo mundo. Sacou? Não dê desculpa. Faça. E se você gostou dessa aula, quero convidar você a se inscrever neste canal, pra que toda vez que eu subo uma aula nova, você não fique de fora. E já receba de antemão, não só a aula e esses saculejos todos que a gente te dá. Que é pra você entender que você também pode. Tá? Presta atenção. Você também pode. Tchau, tchau, tchau.